A foi em semana tolo, liu-ba, um paz e a honra retor foi, terça-feira, semana-né, retor um paz, Adolmando Soares Amral, foi tomada de posse da estrutura da Universidade da Paz, do período de Rua Sanolo Recensia, do período de Rua Sanolo Recensia, do período de Rua Sanolo Recensia. Ceremonia tomada de posse da estrutura da Universidade da Paz, do período de Rua Sanolo Recensia, da Ula Cézio da Paz, dobernamento de Rua Sanolo Recensia, do período de Rua Sanolo Recensia, do período de espaço CSSMDA, do período de Rua Sanolo Recensia, do período de Rua Sanolo Recensia, porque é importante ser a Uni다고 wszyscy à Universidade da Paz, entre benefícios do período de Rua Sanolo Recensia, do período de Rua Sanolo Recensia, Caetano Cárcimmung para máxia, do período de Ringes das Rua Sanolas, no Finanças, Rosino da Cruz para o reitor Assunto Estudante, no Luís Cardoso para o reitor Assunto Cooperação Interna no Externa. Entretanto, o cargo para a Faculdade de Círia é Lido de Arroz, Retan Fierce, decano Faculdade de Economia, Leoneto Ribeiro, decano Faculdade de Direito, Fernando Dias Guzmão, decano Faculdade de Ciências Sociais na Humanidade, Martino Nájaco Lima, decano Saúde Público, José Manuel Mankin, decano Faculdade de Engenharia, no Zuni dos Santos Simo Cargo, no decano Faculdade Técnica Agrícola. Além do cargo para o reitor, posgradoção, professor José Cornelio Guitares, secretário reitor e unidade direita reitor, professor Julio Salsina. Reitor Unpas, Adelman Suárez Amaral, e no discurso subjeto, ele se toma da posse, e não se torna a força e luta na existência Unpas. Não é, nem o russo se torna a fazer a operação estrutura Unpas, tem que ser visto uma casa honesta, inclui combate à corrupção, colusão no nepotismo. Cair, senhor Bruno Latv, e no russo, o ministro de Juárez Amaral, e no russo, ele se torna a ter uma faculdade. É uma outra que tem que convocar. É uma outra que tem que ter direito a essa. É uma outra que tem que ter direito a essa. É uma outra que tem que ter direito a essa. A gente tem que ir a rua toda. Pois se não aproveita para o instituto, não é para ser um interesse privado. Não para obrigar-se que a sala toma, puni, a cara de aproveita o instituto também. E não é que ainda tem a parada. Alguns de uma colega da cidade da Rádio dizem que o Paulo é que ele gostava de falar com ele e a universidade. Tem que ter uma transparência. Não. Prepara o relator para auditoria, depois o resultado é que tem que relatar com a fundação. E o problema é que tem que ter que ir. A gente tem que ter que ir. A gente tem que ter que ir. Não. Não, não tem que ter que ir. Se tiver que ir, não tem que ir. Não tem que ir. E para ir para ir para a Rádio, não tem que ir. Não. Tem que ter que ir. Não. Aman tan um organizado por exploradoras. Temos que ser uma estrutura universitária da Paz e Acontecemento Histórico. Temos que ser uma estrutura completa e instituição superior nunca aconteceu durante a existência, durante o ano de 2005.